Bora aí na tela pra vocês o Bob que o caça-arma de VSS vai tentando pela sorte O primeiro da PAF já começando com o Keno novamente Esse Keno é agressivo hein tropinha Esse menino Keno, eu vou dizer uma coisa pra vocês, que que é isso? Que que esse menino quer aprontar, foi pra ali agora Ai! Veio de bocão bebê Chega pra vocês com o Coruto indo pra cima, vai finalizando mais um Puxando com ele a XM8 Já vai empacotando, o Keno já tem dois O Keno já tem dois E tá com 4 de HP, o jogador Coruto Quem foi eliminado? Quem é que teve azar? Ai meu Deus do céu, 4P Foi isso mesmo, 4P? Foi o Igor? Foi né? Ai meu Deus do céu, quando foi? Que foi? Caracas, o Coruto tem 4, 5? Que é isso? Tem uma line e outra mais um pouquinho Ah, foi a SS A SS meteu a vazar Com o jogador Ganso Vamos fazer isso Que é isso E aí Rais ISU